Se você conhecer essa canção, pode cantar Jesus é melhor sim que ouve e menos Jesus é melhor do que tudo que tens Melhor que riquezas e posições Melhor muito mais do que milhões Pode ser um rei com poder nas mãos Mas do mal escravo sim Mil vezes eu prefiro O meu Jesus E servi-lo até o fim Jesus é mais puro que a linda flor Jesus é o som da justiça e do amor Jesus é a fonte que satisfaz Caminho do bem Verdade e paz Pode ser um rei com poder nas mãos Mas do mal escravo sim Mil vezes prefiro o meu Jesus E servi-lo até o fim Diga comigo Pode ser um rei com poder nas mãos Mas do mal escravo sim Mil vezes prefiro o meu Jesus E servi-lo até o fim Pode ser um rei com poder nas mãos Pode ser um rei com poder nas mãos Mil vezes prefiro o meu Jesus E servi-lo até o fim Eu não quero milhões Eu não quero riquezas Eu não quero riquezas não Mil vezes prefiro o meu Jesus E servi-lo até o fim Urbado seja o nome do Senhor